Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu queria agradecer primeiramente a todas as pessoas que estão acompanhando aí, que estão se inscrevendo no canal, que compartilham os vídeos, que sempre deixam um comentário bem carinhoso e gentil aqui, sério, muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui. E no vídeo de hoje, então, eu vou ensinar um barrado, ele é curto, ele tem três carreiras, tá, eu vou fazer ele mais voltado pra iniciante, bem assim, devagar mesmo, mostrando passo a passo. Não vou fazer ele completo, porque eu vou fazer num plano de amostra, mas vou deixar nos comentários e também no box de informações alguns vídeos que eu mostro os pontos básicos pra barrado, como fazer o arremate também. E, então, eu vou usar a linha Anny vermelha, a tex é 295, tá, a agulha correspondente de número 1,75, e vou fazendo um paninho de amostra. Bom, vou começar aqui o caseado pelo meu canto, eu vou fazer o caseado normal que eu sempre faço, tá, deixo um pedacinho de fio aqui. Hoje os cachorros dos vizinhos querem participar dos vídeos, então me perdoem, então eles não têm sossego, eles estão bem afoitos. Ó, subi até a altura aqui da minha lateral, laço a linha na agulha e passo aqui por dentro, tá. Faço duas correntinhas pra chegar àquele cantinho aqui, e aqui nesse cantinho eu faço um ponto baixo pra fixar, tá. Eu perfurei ali o pano, ó, fiquei com dois fios na agulha, laço a linha e passo entre os dois fios, esse é o ponto baixo, tá. Faço novamente duas correntinhas, venho aqui nesse perfuro do ponto inicial e faço um ponto baixo. Só passar por dentro desse perfuro, laço a linha, subo até a altura da bainha, laço a linha e passo por dentro dos dois fios. Esse é o caseado simples. O crochê eu sempre faço no pano de prato na lateral que tem o desenho. Eu geralmente faço o caseado em volta de todo o paninho, tá. E quando eu chego nesse ponto aqui, eu caminho com um ponto baixíssimo até o meu canto. E daí eu trabalho com o barrado sempre na lateral que tem a pintura, o desenho bonitinho, tá. Eu nunca faço barrado em volta de todo, só o caseado eu faço em volta de todo o pano. Se vocês quiserem eu posso mostrar melhor nos stories do Instagram, uma hora. E agora eu vou seguir então com o caseado simples, sempre fazendo duas correntinhas de distanciamento. Onde eu meço com a minha própria agulha aqui e uso a bainha pra medir a altura do ponto baixo, tá. E daí eu faço o ponto baixo no paninho. Subo aqui até a altura da bainha, laço a linha e passo por dentro dos dois fios. Novamente, duas correntinhas, meço com a própria agulha e faço meu ponto baixo. O cuidado sempre no caseado é a altura então dos pontos baixos, pra eles ficarem parelhinhos. Vocês podem fazer, trazer uma linha com o próprio dedo ou a agulha ou pegar até uma caneta. O crochê de hoje ele é múltiplo de dois. Isso quer dizer que na lateral que tu for fazer o barrado tem que terminar em número par, tá. E fechar certinho de dois em dois, daí. A gente vai usar dois pra um biquinho. Então, eu vou seguir fazendo aqui um pedaço. Quando eu concluir, eu volto pra mostrar a nossa próxima carreira daí. Bom, fiz um pedaço então de caseado aqui, ó, ele ficou assim. Sempre cuidando então pro ponto baixo ficar parelho um com o outro, pra ficar da mesma altura. Agora, eu viro o meu trabalho e vou fazer uma carreira de quadradinho. Eu já mostrei um vídeo só fazendo quadradinho pra barrado assim, não tem muito mistério, tá. Pra subir, eu vou fazer três correntinhas que vão equivaler a um ponto alto. Que vão dar a altura do ponto alto. Então, eu faço duas correntinhas que vai ser o distanciamento pro quadradinho. Laço a linha na agulha, pulo essas duas correntes aqui do pano do meu crochê base. E sobre esse ponto baixo, eu faço um ponto alto. Pra cada um dos meus caseados, eu vou fazer um quadradinho. Sempre fazendo duas correntinhas. Pulando dois pontos de base, no caso um caseado. Laço a linha e venho sobre o ponto baixo e faço meu ponto alto. Ó, tô com três linhas na agulha, tão vendo? Laço a linha, passo por dentro dos dois primeiros fios. Laço a linha, passo por dentro dos outros dois. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Pulo esses dois pontos da carreira base. Sobre esse ponto baixo, eu passo minha agulha por dentro. Laço a linha e subo. Fiquei com três fios na agulha. Laço a linha, passo por dentro dos dois primeiros. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Assim, eu sigo fazendo até o final da carreira, tá? Sempre duas correntinhas. Pulo dois pontos de base e faço um ponto alto. Formando assim o meu quadradinho. E vai ser um quadradinho pra cada um dos caseados, ó. Bem certinho, tá? Vou concluir aqui e volto pra próxima carreira. Feita a carreira de quadradinho, então. É só virar o paninho, tá? E daí eu subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo um quadradinho e no segundo aqui, ó. No final do segundo quadradinho, nesse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto. Agora, eu subo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, agora, dentro desse ponto alto aqui, por trás desse ponto alto, eu vou trabalhar com cinco pontos altos duplos. Então, eu dou duas laçadas na minha agulha. Ó, fiquei com três fios aqui. Passo por baixo aqui desse ponto. Laço a linha na agulha e subo. Ó, fiquei com quatro fios na agulha. Laço a linha. Passo por dentro desses dois primeiros fios. Laço a linha novamente. Passo por dentro desses dois segundos. Laço a linha e passo por dentro desses últimos. Mesma coisa de novo. Dou duas laçadas na agulha. Passo aqui por baixo. Laço a linha e subo. Laço a linha. Passo por dentro dos dois primeiros. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois. E laço a linha e passo por dentro dos últimos fios que ficaram ali. Assim, eu vou fazer até totalizar cinco pontos altos duplos, tá? Aqui, já tô no terceiro. Duas laçadas na agulha. Agora, eu vou pro quarto. Duas laçadas na agulha e faço mais um. Fiz isso. Agora, eu laço a linha na agulha. Pulo de novo, ó, dois quadradinhos. E sobre esse ponto alto, eu faço um ponto alto. E vai ficar assim, ó, um vezinho aqui. Um vezinho e ficou aqui. E agora, eu trabalho esse mesmo biquinho novamente sobre esse ponto alto, tá? Subo com as quatro correntinhas. Três, quatro. Dou duas laçadas na agulha. Venho por trás desse ponto alto aqui. Laço a linha e subo. Então, começo a trabalhar com o meu bloquinho de cinco pontos altos duplos, tá? Dou duas laçadas. Venho aqui por baixo. Laço a linha e subo. Laço a linha e passo por dentro dos dois primeiros fios. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois. E laço a linha e passo por dentro dos dois últimos. Duas laçadas. Mesma coisa, até completar cinco pontos altos duplos. Aqui. Quatro. Mais um. Fiz isso, ó, ele vai ficando assim, tá? Laço a linha na agulha, ó, pulo um, dois quadradinhos. E sobre esse ponto alto, eu faço um ponto alto. Olha como ele vai ficando. Vai ficando assim. Ele começou assim, ó. E vai terminar assim depois, com um ponto alto assim no último quadradinho, tá? Se vocês fizeram certinho de dois em dois aqui, ele vai terminar assim e vai começar assim. E continuamos fazendo a mesma coisa. Subo com quatro correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Venho aqui por baixo do ponto alto e faço... Começo a trabalhar com o meu bloquinho de cinco pontos altos duplos. Vou fazer mais esse aqui com vocês. E quando chegar no final da carreira, daí... Não termina com o biquinho, termina só com o ponto alto no quadradinho, tá? Aqui. Temos quatro, falta mais um. Aqui. Agora eu laço a linha, pulo dois quadradinhos e sobre esse ponto alto faço um ponto alto. É assim que vai terminar o nosso crochê no finalzinho da carreira, tá? Vai terminar com um ponto alto no último cantinho, no último quadradinho. E ele vai ficando assim, ó. Ele é bem simples. Mas, ao mesmo tempo, eu pelo menos gosto. Eu acho bonitinho esses modelos mais simples. Ainda mais com linha fininha, até linha mesclada. Acho que fica bem delicado e legal pra fazer pros paninhos. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E, mais uma vez, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.